Alimentos saborosos, mas que podem provocar reações inesperadas no nosso organismo. É muito comum, é com camarão. Nozes. Ah, eu já ouvi falar do amendoim. É preciso tomar cuidado para que a comida não se transforme em uma armadilha. Às vezes o problema não está no prato, na comida, no petisco. Algumas pessoas têm alergia a determinados alimentos. É assim, a pessoa come alguma coisa e o organismo entende que há um corpo estranho. Aí ele reage para se defender. Tem gente que não pode nem com um amendoimzinho ou uma castanha. É comer e logo, logo aparecem os sintomas. Pode ser inchaço, vermelhidão, coceira. As alergias estão ligadas à dificuldade de digestão das proteínas dos alimentos. É uma reação do nosso sistema imunológico que interpreta uma proteína do alimento como um possível invasor. Aliás, é assim que o sistema imunológico reconhece bactérias, vírus, como invasores. Reconhecendo a proteína presente na carapaça desses organismos. Às vezes as reações do nosso corpo podem ir além do mal-estar e de problemas na pele. A gente pode ter taquicardia, desmaio, queda da pernação. E em casa, nós temos, pode ter o choque anafilático, que é muito arriscado, porque pode levar ao coma e à morte. Existem alguns alimentos que são campeões de alergia. Isto porque eles possuem as proteínas que o organismo tem mais dificuldade para digerir. Os campeões seriam camarão e frutos do mar e os frutos secos. Nozes, avelãs, amendoim, castanhas, etc. No caso das crianças, a lista pode ser um pouco diferente. Na criança, os campeões de alergia alimentar são os alimentos de introdução recente. Então, aí nós vamos ter principalmente leite, ovo e trigo. Porque a criança está saindo do aleitamento materno, começa a ter contato com essas proteínas diferentes. Então, as pessoas que são alérgicas a alimentos comuns, como o leite e o trigo, devem eliminá-los da dieta para sempre. Mito ou verdade? Verdade. Mas existe uma exceção. É a possibilidade de você induzir tolerância àquele alimento. Com especialista, em hospital, em casos muito selecionados. Outro perigo é consumir alguma substância alergênica sem saber. Em especial nos alimentos industrializados. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou uma nova regra. Os fabricantes são obrigados agora a declarar nos rótulos, de forma bem clara, a presença dos principais alimentos que podem causar alergias. Quando o Lilian vai comer fora, ela já sabe o que pedir. É um prato bem típico mineiro e bem gostoso, um arroz misturado com a galinha, com aquele molho. É um tipo bem, bem melhor. Quem gostava muito desse prato era o Juscelino Kubitschek. Por isso que chama Galinhada JK. A Lilian pediu o frango com a rosa galinhada dela, que ela estava salivando aqui. Agora você vai ficar com inveja do meu prato, viu? Será? Agora chegou a minha vez. Olha esses camarões maravilhosos. Deus do céu. É lindo. Mas só de olhar, já começa a me dar coceira. É mesmo. A liberdade. Lilian é alérgica a camarão e frutos do mar. Qualquer coisa, então, que vem do mar. Exatamente. Em modo geral. Mas o mais perigoso é o camarão. Até 5% da população pode desencadear alergia aos frutos do mar. Dentro dos frutos do mar, o que mais causa alergia é o camarão, seguido da lagosta. Caranguejo e siri é um pouco mais raro, mas também podem desencadear alergias. Os frutos do mar, em geral, têm uma proteína chamada tropomiosina, responsável pelas reações alérgicas em seres humanos. Muitas pessoas também têm alergia ao mineral iodo, presente em altas quantidades nos frutos do mar. Outro dia, tinha todo mundo comendo camarão, eu fui experimentar um pedacinho, um pedacinho bem pequenininho, não vai fazer mal, não vai acontecer nada. Eu comi um pedacinho mesmo, mínimo, gente, mínimo. E eu, na hora, comecei a coçar inteira, ficar toda vermelha e comecei a sentir uma coisa assim, sufocando. Fiquei com muito medo. Os sintomas de quem é alérgico a frutos do mar são variados. Gastrointestinais, pele e pulmão. Gastrointestinal, diarreia, náuseas, vômitos. Na pele, vermelhidão, urticária, coceira. No pulmão, falta de ar, edema de glote. A glote é a região por onde os alimentos passam. O camarão fica logo no início da faringe. O camarão pode trazer um quadro chamado edema de glote, que é um inchaço extremo das cordas vocais. Levando uma insuficiência expiratória aguda e com risco de ódio. Lilian decidiu nunca mais comer frutos do mar. E ela está certa. Com frutos do mar, a única alternativa é a exclusão. Porque quando a gente faz a exclusão, você não tem mais o contato, a pessoa não tem a reação e, a princípio, está tudo bem. Vai ficar na sua galinha. Só na galinha. Você sabe se tem alguma alergia? Bom, mas se o problema for alimentação, um médico especialista em alergias pode ajudar a encontrar esta resposta. Primeiro, ele analisa o histórico do paciente. A alergia é sempre hereditária. Mito ou verdade? Mito. Alergia, a tendência de alergia é hereditária. Mas qual alimento depende do indivíduo? Não depende do pai, da mãe ou do filho. Em seguida, são feitos os exames de sangue e de pele. Feitos com os alimentos suspeitos de provocar o problema. Então, a gente coloca as substâncias de estudo no braço do paciente e cronometramos 15 a 20 minutos. Local com vermelhidão é sinal de alergia. Mostra as células de defesa, os anticorpos da pessoa reagindo contra determinado alimento. Depois de 15 minutos, a substância positiva, ela causa aquele inchaço. Então, isso seria uma substância testada positiva num teste alérgico comum. Diante do resultado do teste, o médico pede uma dieta de exclusão. A pessoa fica sem comer o alimento suspeito por até seis semanas. Se os sintomas desaparecerem, uma outra análise, um teste chamado de provocação oral, deve ser feito para confirmar o diagnóstico. Que é reexpor o paciente àquele alimento, mas em ambiente hospitalar, com médico experiente presente. Se o alimento não for identificado, o processo se reinicia até que se encontre o responsável pela alergia. Mas atenção, esse tipo de teste é contraindicado quando houve uma reação grave muito recente. Algumas alergias alimentares podem desaparecer com o tempo. Mito ou verdade? É verdade. A maioria das alergias alimentares da primeira infância tendem a regredir, se feito uma boa exclusão, até a idade adulta. Mas existem aquelas crianças que viram adultos alérgicos que começaram desde pequenininhos. O café da manhã, ou o lanche da tarde, na casa do Bruno, é assim, a base de tapioca. Ele é alérgico a trigo e não pode comer pão francês, por exemplo. E a lista de alergias de Bruno não para por aí. Além do trigo, ele é alérgico a amendoim. Bruno descobriu depois de um exame no estômago. Mais ou menos dois anos, dois anos e meia atrás, eu sentia muito desconforto no estômago, sentia dor no esôfago, dor no peito. Desde que soube que era alérgico a amendoim, Bruno passou a ter atenção redobrada com o que come. Mais que isso, eu não consigo nem comer os doces, por exemplo, numa festa junina, não consigo comer uma paçoquinha. Os cuidados não param por aí. O iogurte com cereais e a bolacha de chocolate, por exemplo, tem vários ingredientes que Bruno não pode comer. Alguns produtos possuem frutos secos também mascarados, escondidos em outros produtos. Então, é mais uma da importância do tal do põe no rótulo, para a pessoa não se expor sem saber, inadvertidamente, e ter uma reação. De longe ele parece inofensivo, mas não se engane, o baiacu esconde um grande risco. O prato é a especialidade deste restaurante, escondido em um bairro tranquilo, no subúrbio de Tóquio, capital do Japão. Por aqui, o peixe é conhecido como fugu. Quando o peixe se sente ameaçado, ele infla como um balão, assim, uma tentativa de intimidar os predadores. O chefe Yutaka Sasaki nos conta que é preciso pelo menos 10 anos de aprendizado para servir o fugu com segurança. Além disso, todo restaurante que oferece a iguaria deve ter uma licença especial do governo. Mas afinal, por que o baiacu é tão perigoso? Esse peixe armazena as chamadas neurotoxinas, ou seja, toxinas que têm o poder de afetar o sistema nervoso. Mas a quantidade dessa substância varia de espécie para espécie. Algumas são tão venenosas que podem matar. A tedrotoxina é uma substância presente nos órgãos reprodutores do baiacu, também na pele e também no fígado do baiacu. E ela é altamente neurotóxica, podendo levar à paralisia do sistema nervoso central, da respiração, levando ao óbito em até 6 horas depois de ingerida. Usando facas especiais, o chefe abre o peixe e tira os órgãos internos e os olhos. É onde está o veneno. Essas partes são armazenadas nesse recipiente e descartadas corretamente. Com a pele e o couro, ele faz uma espécie de gelatina. O chefe corta a carne em fatias muito finas. É o famoso sashimi. E também em algumas tiras para finalizar o prato. O restante é servido frito ou grelhado. O chefe prepara tudo na frente do cliente. Não existe um antídoto para esse veneno. Mas eu confio nos anos de experiência aqui do chefe Sasaki. Então, vou me aventurar. O sabor único do fugu atrai muita gente. Já o preço. Porções pequenas como essa chegam a custar 500 reais. O que estimula algumas pessoas a tentar preparar o peixe em casa. E é aí que mora o perigo. Só no ano passado, 46 japoneses foram internados por envenenamento. Uma pessoa morreu. Na costa brasileira, existem nove espécies de baiacu. Em relação aos peixes japoneses, os riscos são mais leves. Não existem estatísticas, mas a maioria dos relatos de intoxicação se referem a náuseas e vômitos. Brito aprendeu a lidar com esses peixes há quase 25 anos. O professor era um chefe de cozinha japonês. Ele era muito bom na gastronomia, né? E sempre eu fui um cara delicado, sempre quis aprender como é que se abria um baiacu. Brito corta o peixe com todo cuidado. Essa bolsinha verde que é a bolsa de fel. Se ela estourar na abertura do peixe, ela vai contaminar esse peixe. Esse peixe não vai servir para o consumo. Ele retira todas as partes perigosas e limpa bem. A espinha dele é super pouca. A preparação depende do gosto do cliente. O Brito preparou dois pratos aqui de baiacu. Esse aqui é o primeiro, que é sashimi de baiacu. Ele caprichou na decoração. Ficou bonito, hein, Brito? Eu triturei o gelo, né? É um prato bem elaborado, bem bacana. O segundo prato é um baiacu grelhado, acompanhado de purê de batata. Os dois, deliciosos. O fruto mais popular do cerrado, que vai bem puro e até em pratos com frango e arroz. Mas o sabor especial do pequi também guarda seus perigos. A parte comestível é só essa fininha por fora. No meio é tudo espinho, como mostra a repórter Fernanda Arcanjo. Normalmente, os restaurantes que vendem pequi têm esse tipo de aviso. Em português e principalmente em inglês. O que quem é daqui já conhece. Mas pessoas que vêm de fora do país, ou mesmo de outras regiões, podem não saber do perigo de morder o caroço. O pequi, ele pode trazer algum risco pelo seu caroço, que tem umas espículas muito pontudinhas, mas que são cobertas pela polpa da fruta. Na mastigação, e a gente morder, e esse caroço agredir pelo seu espinho, o céu da boca ou a língua, causa uma inflamação com uma dor terrível. É por isso que as pessoas comem assim. Com muito cuidado. Só roendo a polpa. Você pega o pequi, né? E você vai roendo. Só por cima aquela castanha? É, só por cima. Porque tem a... E por baixo tem a castanha. Quase todo mundo tem uma experiência ruim com o pequi, pra contar. Eu já vi várias crianças, pequenas, né? Que quando estão roendo o pequi, aí morde e fica cheinha a língua de espinhos. Nesta mesa, por exemplo, são todos de fora de Goiás. E hoje vão experimentar pequi pela primeira vez. Gostei, diferente. Eu achei muito bom. Eu gostei. Não espetou a língua não, né? Não, não, com cuidado. Pequi pode ser até perigoso se for comido de forma errada. Mas vale o risco. O fruto faz bem pra saúde. O pequi é uma boa fonte de gordura monoinsaturada, que é uma gordura que ajuda a elevar o bom colesterol. Semelhante até ao que se acontece com o azeite. É uma fonte de potássio, que ajuda a regularizar os níveis de pressão arterial. É uma fonte de vitamina A, que ajuda na saúde dos olhos, no sistema imunológico e na pele. E também é uma fonte de fibras, que ajuda a prolongar a saciedade e também ajuda a diminuir a absorção do colesterol. Uma das heranças mais saborosas deixada pelos indígenas na Amazônia. O tucupi, pra gente, talvez hoje seja o principal ingrediente da comida para eles. No mercado do Veru Peso, em Belém, é fácil encontrar o tucupi. Ele é um caldo amarelo extraído da mandioca brava, uma espécie de mandioca pouco conhecida pelos brasileiros. Geralmente, as pessoas têm mais contato com a mandioca doce, também chamada de aipim e macaxeira. A mandioca brava, talvez até o nome já seja sugestivo, carrega substâncias consideradas agressivas e tóxicas para o corpo humano. Visualmente, é muito complicado diferenciar uma mandioca da outra. Elas são praticamente iguais. Mas a mandioca brava tem uma substância tóxica, chamada ácido cianídrico. O ácido cianídrico é uma substância encontrada na polpa da mandioca brava, que, em contato com os nossos glóbulos vermelhos, dificultam o transporte de oxigênio por eles. Isso pode provocar insuficiência respiratória e até a morte. Mas calma, a mandioca brava só representa o perigo se consumida in natura. Por isso, ela precisa ser fervida em altas temperaturas. Em Belém, a mandioca brava é descascada, ralada e espremida. E assim é extraído o caldo do tucupi. Depois de extraído da raiz da mandioca, o tucupi é fervido para que esse ácido seja totalmente liberado. E aí sim, pode fazer parte, está pronto, para compor aí receitas típicas da região amazônica, né, Daniela? Quanto tempo de fervura é necessário? Olha, Marina, esse aqui já foi fervido pelo menos por três horas, tá? Entre três e quatro horas e temperado. Ah, eu vou fazer um arroz... A chefe Daniela Martins vai ensinar uma receita rápida e fácil. Arroz de camarão com tucupi e jambu. Para quem não sabe, o jambu é essa hortaliça aqui, típica da região amazônica. No lugar da água, o arroz é cozido no tucupi. Dá aquela mexidinha. Precisa colocar sal ou já tem... Precisa colocar um pouquinho de sal, mas não muito, porque o tucupi, ele já tem um pouco... Pela acidez, ele já é um pouquinho salgado. E vai deixar o tucupi com o arroz cozinhar, como se cozinha um arroz normal. Depois ela coloca o camarão temperado, ervas e o jambu. Rega um pouquinho mais de tucupi, para ficar com bem gosto de tucupi. E pode se deliciar. A dona Vera, paraense e apaixonada por tucupi, aprovou a receita e come sem medo de ser feliz. Olha, um paraense dizer que não gosta de tucupi, seria o caos. É uma delícia. Tem alimento que, combinado com o outro, pode não fazer mal imediatamente. Mas a longo prazo, é o caso do café com leite. Se você quer mais cálcio na sua dieta, essa dupla precisa ser esquecida. Isso porque, se a quantidade de café for muito maior do que a de leite, os componentes do café podem fazer com que o cálcio do leite não seja absorvido pelo nosso organismo. E olha outra combinação que deve ser evitada, principalmente para quem precisa de um reforço de ferro. É o bife à parmejana. A carne é rica em ferro e o queijo em cálcio. O problema? O cálcio do queijo anula a absorção do ferro da carne. Algo parecido acontece com o açaí com xarope de guaraná e leite em pó. O leite rico em cálcio compete com o açaí que é rico em ferro. Então, fique de olho nas combinações. Que coisa linda, gente! Essa é a agenda rabiscada, né? A agenda rabiscada. Leite e Camargo. Agora, começamos a reportagem muito bem. Camargo é irmão de Zezé de Camargo e Luciano. Depois de um período afastado dos palcos, ele voltou a se reunir com o cantor Clayton para retomar a carreira musical. Hoje, eles fazem shows por todo o país. E não é só a música que os dois têm em comum. Eles guardam a mesma lembrança da infância. A alegria de comer manga no quintal. Ô, Clayton, você foi criado na Bahia, né? Nascido na Bahia, fui criado na Bahia. E é porque tal brincar dava fome e a gente olhava assim e vinha um pé de manga com aquelas mangas amarelinhas. Chega, brilhava os olhos, né? Eba! E a gente mandava ver. Só na manga! Só na manga! Já o Camargo é de Goiânia. E é quase um especialista em mangas. Eu posso dizer que em Goiânia, na verdade, é a terra da manga, né? Ah, é? Que a cada, vamos supor, a cada 300 casas, 280 tem pé de manga. É, na cidade tem muita manga. É mesmo? Tem manga na rua? Lá você não precisa roubar a manga. Lá você tá andando e caiu a manga na sua cabeça. Agora, será que ele também entende tudo de uma combinação conhecida por ser muito perigosa? Manga com leite. Eu acho que isso, na verdade, é uma lenda, né? Camargo conta que toma leite com manga desde criança. A gente queria fazer uma vitamina de abacate. É. Aí não tinha. Na casa ele tinha pé de manga, tava a vontade. Ele falou, bicho, deixa eu bater com o leite com o abacate. Vamos bater com manga pra ver o que que dá? Já o Cleiton não confia muito, não. Cleiton, até quando você acreditou que manga com leite pudesse fazer mal? Eu acreditei a vida inteira, né? É. Manga com leite faz mal. Mito ou verdade? Diz que não pode, mas não é minto, né? Não é verdade. Isso mesmo, dona Jeane. Na realidade, foi uma crendice que foi colocada num povo. Os escravos comiam muita manga durante o dia, era o seu alimento principal. E quando chegava dentro das senzalas, eles queriam tomar leite. Os senhores falavam que não podiam. Por quê? A matéria-prima mais cara era o leite. Na verdade, é uma mistura bastante nutritiva. O leite vai gerar o cálcio na sua alimentação, a proteína, um pouco da vitamina D. A manga é rica em vitamina A, que ajuda no sistema imunológico, na saúde dos olhos, na pele. O que é o plano? Não, por enquanto não, não. Daqui uma meia hora, o que vai dar, né? Então, antes que chegue essa meia hora, é melhor cantar, hein? Parabéns por quê? Se não tenho você na minha vida. E se dane essa data tão querida. Parabéns por quê? Parabéns por quê? Saiba mais sobre os mitos e verdades dos alimentos perigosos no nosso site na internet. r7.com barra domingo espetacular. 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 R7.com barra domingo espetacular.